Começa agora o Plantão Jornalístico desta quarta-feira, 3 de novembro. Suspeito de agredir motorista de aplicativo é assassinado em Maceió. Polícia investiga se crimes têm relação. Confere matéria. O delegado de homicídios, Bruno Emílio, informou que quatro pessoas serão intimadas até o fim desta semana para prestar depoimento acerca do assassinato de Maicon Douglas da Silva Nobre, de 21 anos, ocorrido na semana passada. O jovem é apontado como um dos suspeitos de participar do linchamento do motorista por aplicativo, Ben Donso, dos Santos Santana, de 33 anos, no centro de Maceió. Os interrogatórios ocorrerão na delegacia de homicídios da capital e servirão para clarear as informações acerca do crime para verificar se há alguma ligação da morte com o linchamento. A polícia civil trabalha até o momento com duas hipóteses para o assassinato de Maicon. Ou ele perdeu a vida por envolvimento com o tráfico de drogas ou por vingança, já que estava sendo investigado por ser um dos agressores do motorista, que avançou com o carro em um carrinho de frutas na Rua das Árvores. Aí, galera, na Rua das Árvores, esse carro aqui, Louga, acidentou aqui um cara que vende, os caras estão quebrando o carro aqui. Feriadão, em Alagoas, registrou sete acidentes na BR. Confere matéria. A Operação Final de 2021 não registrou nenhuma morte em rodovias federais que cortam Alagoas. No total, foram registrados sete acidentes durante o feriadão, sendo um deles considerado grave, mas sem óbito. Segundo os dados oficiais, sete pessoas ficaram feridas nas ocorrências. Em relação ao ano passado, o número de feridos caiu 42%, de 12 para 7, e o número de acidentes graves diminuiu 75%, de 4 para 1. Além disso, diferente do constatado em 2020, onde cinco pessoas foram a óbito, neste ano não houve registros de mortes por acidentes no período. Juíza Maria Verônica explica a lei que beneficia quem perdeu a renda durante a pandemia. A nova lei suspende até o fim de 2021 os despejos determinados por ações em virtude do não pagamento de aluguel de imóveis comerciais e residenciais. A medida levou em consideração a situação econômica da maioria dos brasileiros durante esse período de pandemia. Eu conversei com a juíza Maria Verônica, titular do primeiro Juizado Especial da Capital, que explicou mais sobre o assunto. Essa nova lei 14.216, barra 2021, que é agora de outubro, ela determina a suspensão de todo o ato ou despacho que determine a remoção forçada coletiva ou o despejo dos aluguéis das pessoas que estão ocupando imóveis urbanos e residenciais públicos ou privados desde que seja de valor até R$ 600,00 no caso das locações residenciais e de R$ 1.200,00 das locações comerciais. Isso desde que a pessoa comprove que a sua situação financeira sofreu um decréscimo e que, a partir disso, ela não seja capaz de fazer face a essa despesa com o aluguel. Então, é como se privilegiasse outros itens, inclusive a própria subsistência. Isso porque as pessoas hoje estão atravessando uma situação financeira difícil em razão, não só no Brasil, mas no mundo todo, em razão da pandemia. E, com isso, a perda de renda é algo evidente. Então, o projeto de lei trata justamente de proteger essas pessoas, preservando a sua integridade física e o local onde elas habitam. Ele suspende os atos praticados desde 20 de março de 2020, com exceção dos que já foram concluídos, não é, doutora? Os que já estão cumpridos, cumpridos estão. Agora, os que ainda não foram concluídos, os que estiverem em processo de fazer, porque, às vezes, uma remoção forçada coletiva, como é um dos casos que a lei especifica, ela demora, ela demora dias, meses, você vai negociar, não é tão fácil. Então, assim, esses estão suspensos, como também os atos e os mandados de despejo individual, no caso dos residenciais e dos comerciais também. Doutora, outro detalhe também dessa lei é que ela dispensa o locatário de pagamento de multa, em caso de encerramento de locação. Exatamente. No caso do encerramento antecipado do contrato de locação, desde que ele se enquadre sempre naquelas condições, que ele não pode mais fazer face ao pagamento do aluguel, sem comprometer o seu sustento, ele fica, então, dispensado do pagamento da multa contratual prevista. Isso sempre considerando os aluguéis até R$ 600,00 residenciais e até R$ 1.200,00 os comerciais. Doutora, existe uma exceção aí, onde a lei, ela não cabe, né? Que caso é esse? É quando o imóvel for a única propriedade do locador. Então, nesses casos, não cabe. Ele vai ter que procurar o locatário para tentar viabilizar uma forma de alferir o seu aluguel. Por quê? Porque ele também depende disso para sobreviver. Não é o caso das pessoas que têm muitos imóveis e que têm alocação, vamos dizer assim, como fonte de renda, por escopo, como um negócio. Não é o caso. Às vezes, você só tem aquele imóvel e aluga para poder fazer face a algumas despesas, tipo remédio. Doutora, é bom ressaltar que essa medida, ela não vale para imóveis rurais. Exatamente. Ela só se aplica aos imóveis urbanos, justamente para evitar a questão da especulação imobiliária, hoje tão comum. O que o locatário deve fazer em caso de uma tentativa de despejo? Quem deve procurar? Como deve proceder? Se ele estiver incerto nas condições estipuladas na lei, ele deve, primeiro, esclarecer para aquela pessoa que está cumprindo o mandado que ele não pode ser despejado e tentar resolver administrativamente a questão. Mas, se assim não for, ele pode procurar um advogado e pedir que peticione junto ao juiz, né, para que ele não seja despejado. Doutora, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu é que agradeço a oportunidade. Por aqui finalizamos mais um plantão jornalístico nesta quarta-feira. Conto com a audiência de vocês amanhã, quinta-feira, a partir das 19h30. Denúncias? Vai no nosso WhatsApp 996295259 ou então pelo nosso e-mail redação arrobaestadonalagoas.com.br Fiquem todos com Deus. Obrigado. 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 Obrigado.